Grande galera, Raybon 6, 7, 7, é ué, é louco hein Mike, tem que falar assim de forma né, sagaz né, vamo lá, uhum, bom eu vou com a arma Mike CQB, que é essa daqui, é um rifle assim muito bom pra operações de curta distância né, capaz de infringir o alto dano e com recuo acentuado né Mike, é uma loucura, é velho, eu vou jogar de fuzzi aqui com uma pistola 9, me lembro de sempre, semiautomática né, de médio alcance né velho, ela tem um baixo recuo, olha eu já prefiro a D50 que ela é média curto alcance e tem um forte poder de parada e alta penetração, uixi que loucura, vamo lá então né galera, jogar de fuzzi e escudão aqui velho, a galera pediu né, a galera pediu eu vou jogar velho, vou fazer 5k, mentira, a galera pediu pra eu jogar de blackbird e smoke, blackbeard, blackbeard, beard, 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 eu sempre falo errado o nome gente, mas é, é aquela coisa né, se não fala errado fala certo né, é, se não fala certo fala semi-errônio daí né velho, com certeza, eu vou nas docas, achei, é nas docas velho, nas docas aqui ó, vai na, que docas velho, que docas, docas foi de onde você veio, vaso, ah bom, não vim nas docas, ai caraca, tá porra, velho, opa, vou seguir esse doc velho, não vou explotar ele, ah, porque eu não explotei nada velho, como assim, tem que explotar o objetivo, vacilo, vai lá velho, boa Midori ai cara, ganhei uma pontuação do caraço, já dei velho, ainda vou roubar, Midori é o bichão velho, foi, 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 viu, tem, tem no outro prédio, certeza absoluta hein velho não era ali a câmera, onde que é a câmera velho, aqui, ó, ó, fica ligado hein eu tenho certeza que vai vir nesse prédio, velho ó, o termite já foi por baixo, eu vou por cima ó, louco não tem, caprican calma velho relaxa moço tem aqui Mike, eu escutei hein eita porra peraí velho quem que tá quebrando as paradas aí velho clear clear tem gente aqui que eu sei Mike, cuidado, ai, achei, filha da mãe, peguei, peguei humilhante velho, de pistola, uou, boa confirmar a eliminação, tem mais um velho ah, tem hein ah, bom velho, esse sledge tá loucão vamos abrir um rombo no reboco bem assim é um rombo no reboco né alter might velho, alter might velho ah, a escadinha já é aqui a escadinha já é aqui eu matei smoke, tinha um dock por aqui hein velho fica ligado beleza eu não acredito que não pegou ninguém velho poxa, eu senti até o impacto das bullets hein velho Será que tem em cima, mano? Blackbeard Hã? Cara, eu não... Como assim, Blackbeard? Tô sendo avistado do que, velho? Não, tinha o cara na esquerda, velho Opa, 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 opa Ai Vacilo Onde que tá, velho? Lá embaixo, lá na casa do barco, velho Não, pera aí, tem um cara aqui que matou o nosso amigo Eu acho que... Ai, meu Deus do céu Ai, veio por trás Sim, mas tinha um ali em cima, escondidinho Tinha, né, velho Ó, o cara foi correndo pra roubar aqui, ó Covarde 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 Sai daí, eu vacilo Agora a gente vai dar o troco, né, velho Ah, pegaram a smoke, velho Que droga Você queria de smoke, velho? Queria porque a galera me pediu O que mais que a galera me pediu? A galera pediu pra eu ir de tachanka, velho Você acredita? É, velho Tachanka é bolado Eu acho que o tachanka, assim, ele pode ser, assim, uma bela escolha, velho Ah, mas pode Beleza Eu vou cuidar aqui do objetivo com a Valkyrie, velho Porque tem que cuidar do objetivo, né? Com certeza, né, velho E espalhar câmeras, assim, pra dar aquele suporte, né? É, ué E eu, Mike Diferente de você, velho Eu vou correr, assim, pra Opa A rotina, gente Tá perfeito Vou correr pra, né? O abraço? Pra outras bandas, né, velho Eu já deixei uma parede aí pra vocês Tá bom demais Pior que não dá mais pra subir aqui, velho Vacilo, hein? Basquete, hein, velho Basquete Puts, esse aqui é muito aberto, velho Esse aqui é tenso Ai, meu Deus Eita O inimigo tem a localização do refém Boa Ih, ô É aqui já, hein Onde? Tomara que os caras não vejam Eu acho que tem por aqui, velho Onde eu tô Tomara que venha um aqui, velho O cara destruiu minha câmera Não Como que ele achou minha câmera, velho Cara Graças Hum O cara tá do outro lado aqui, velho Calma, gente Agora vai ganhar quem tiver mais paciência, né? É verdade Ai, droga Tirei sem querer, velho Já aconteceu isso com você, Mike? Tirar sem querer? Pois é Já Bastante Retira a tachanca daí, meu filhão Ih, o parça morreu aqui, mano O que é isso? Os caras tão rushando, velho Sério? Seríssimo Se o cara vier aqui por trás Eu vou ficar muito bolado, velho Boa Vamos, foi Corri, 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 corri Tinei goleando a câmera ali Uh, kill de tachanca Aí sim, hein, galera Boa, velho Ai Nossa, onde que esse cara tá, velho? Ele tá lá atrás do barco, rapaz Que malandro Eu consegui a kill de tachanca Que eu estou muito feliz, Mike Tá, então faz o seguinte, velho Tem um cara lá pra saidinha, sabe? Sei, sei, sei Eles estão perto do... Perto do refém já, velho Cadê você? Não, aí não adianta Não? Não Não Dá a volta Melhor Por aqui? Cheio de buracos nessa parede, velho Ele pegou o refém Oi, olha o cara aqui Não, tinha dois, velho Nossa, o que que esse pulso tá fazendo, velho? Boa, segura Pô, o cara me matou na pistola, velho Reanima, reanima Aí, GG GG? Ganhamos Aham Ele matou os dois? Ele matou os dois e reviveu o refém Mas tava meio vacilo esse pulso aí, velho Boa Isso aí, velho Boa Vamos lá para a virada, hein? Vamos para a virada Com certeza, velho Vamos de novo com o Fuzzy Mas desta vez Com arma, hein? Com arma A galera pediu para jogar sabe do que, velho? Do que? De Blackbird Mentira Também, né? Deixa eu ver uma coisa Ah, eu ia pegar ou vou, velho Blackbeard Blackbeard É, aproveita Porque acredito eu Que logo ele será nerfado, velho Também acho Será nerfado o Baraba Negra, né, velho? Eu acho que vão só nerfar a arma dele, velho E já era, saca? Eu acho que vão nerfar alguma coisa do escudo, velho Será? Uhum Opa, já é aqui em cima, velho Ah, já me destruíram Eu sou meio mudo também, né? Em cima? Ah, se diz ali Sala do comando Sala de servidor, né? Servidor Eu não sei Eu peguei o cara na porta mesmo Servidor Não, não é servidor, não, velho Ué, tinha um cara no lado Não Ué? Ó Ah, é no outro prédio, né, velho No outro prédio? Sim Boa E o Mike só ficou andando de carrinho, né, gente? Fica com Partiu virada, hein, velho Tem cara lá em cima, hein Cuidado Tem? Tem Isso é sério Boa Eu vou subir Quebrei a câmera Que você não estava conseguindo quebrar, amigão Essa arma do... Na verdade, essa arma do... Do Barba Negra, ela é muito boa, velho Só que ela só tem... Eita, porra Só tem 21 balas 21 projéteis É meio... É pouco, né, velho É meio pouco, né, velho Ué E aí, já avistou o cara aí, velho? Sim, tem um cara aqui Ah, bom Você vai dar o vacilo, você fez bem assim, ó Sai, velho Da frente tem um cara lá, velho Tá louco? Isso foi a mesma coisa que você fez comigo, velho Olha lá, ó Eita, porra Porra Olha lá Ah, não, mó zoeiro, velho Eu mirando no cara, ele me entrou na frente Você fez a mesma coisa, velho Opa Faleceu Boa Tem C4, tem C4 Tá, tá Destruí, destruí GG Boa Será, será que meu... Ah, não Mandar um outro dronezinho A princípio tá de boa, velho Aham Bora Eu acho que tem um cara aqui pra esquerda, hein Aqui no fundo tá GG Eu acho que tem que subir na escada, hein Ah, não Boa Boa, velho Headshot Headshot Tá muito bem Olha só, hein E agora que vem a virada, né O 3x1 do like, gente 3x1 do likeão, hein Agora eu peguei o smoke Ai, cara Vou de Valkyrie de novo, mas vou com a metralhadora, velho Boa Tive uma coisa nesse smoke A arma dele tem 33 de dano É meio fraquinha, né Ah, não é tão fraca, né, velho Tá na média Tá na média do povo brasileiro É que seria mais uma Uma submachine gun, né Ela é mais rápida Uhum É Opa, coletinho Boa Ih, já saiu um lá Tom Parei de protegida Eu vou colocar umas Paradinha da Valkyrie aqui Eita porra, velho Que isso Que foi? O cara matou o nosso parça Vou até sair de perto esse cara aí, velho Beleza, fecha Dude Aí Pô, ninguém fechou ali, velho Os caras vacilam, hein Olha os caras vindo, velho Ah, essas câmeras aqui Não tem como os caras descobrir, velho Você colocou boas câmeras? Acho que sim Os caras já quebraram duas Tá rolando tiroteia, hein Tá mesmo? Eita Termite, hein Termite Caraca Tá feia coisa aqui, ó Eu tô junto aí, velho Nossa, eu não gosto dessa mira de smoke, velho Eles estão ali, velho Os caras estão loucos pra entrar por aí, velho É mesmo? Fight Ah, bom Bom, tem um cuidando das costas Eu tô cuidando do outro lado aqui É só ficar aí, velho Não, eu acho que eles mudaram Não mudaram nada Opa, 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 opa Ah, me roubou, velho Quebraram aqui o outro lado, velho Aonde, velho? Aqui, ó Quebraram, mas saíram correndo, pelo jeito? Boa Ai Nossa, o cara apareceu na hora certa, velho Só tem um, velho Só um Cadê ele, cadê ele? Entrou já? O cara malandro Não, ele tá pra fora Ele pode estar aqui ou pode estar aqui agora Pô, velho Cadê esse meu time? Vai ficar lá em cima, mano? Qual é? Eu coloquei umas câmeras Opa Nossa, velho Marquei ele, velho Pode ir lá de boa Vai lá, vai lá Calma, calma Uh, boa, velho Nice marcada, hein? Perfeita as câmeras, velho Ó as perninhas dele ali, ó Boa, nice Investi bem, velho Nem usei as granadinhas de smoke, mas tá valendo, né? As câmeras da Valkyrie quase... Que isso, opulso e bugadaço Ué? Ah, opulso Com a faixa? Opulso Tá com uma faixa no olho? É, aquelas skins novas de comprar Nossa, que bizarro Ele é tipo demolidor, velho A virada merece o likezinho, eu acho, hein? Com certeza, foi ótima Boa, gente Valeu, gente Falou Falou